Viva Jesus Sacramental! Você está com a sua família hoje na sua casa? Muitos aqui na igreja também com a sua família? Se você não conseguiu ter sua família com você, você tem fotos. Então, ou você está com a sua família, ou você está com a foto dos seus familiares. Hoje nós vamos realizar uma oração de cura e libertação profunda e forte pela tua família. Amém? Convido você a ficar de pé. Convido você a pegar a sua água para o Frei já abençoar sua água. Abençoa Senhor a água. Abençoa e exorcize essa água agora, Jesus. Que onde esta água tocar, afugente as forças malignas, que estão investindo contra essa família e contra esta casa. Que esta água seja uma água de libertação. Que esta água seja uma água de exorcismo do demônio. Onde esta água tocar, todo o mal desapareça. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Já bebe um pouco da sua água, desta água para todos aí que estão com você beberem. E vocês também já traçam o sinal da cruz. Sobre você e sobre todos os que estão à sua volta. Papai e mamãe vai traçando o sinal da cruz sobre seus filhos. A mulher pode traçar o sinal da cruz sobre seu esposo. O esposo sobre a esposa. Isso. Levanta agora seu crucifixo. Sua cruz. Se você não tiver cruz, pode ser a cruz do terço. Quero abençoar seu crucifixo. Abençoa Senhor este sinal de salvação. Abençoa todas as cruzes. Que todos os crucifixos agora sejam abençoados. E que eles possam exorcizar o mal desta casa. E que através deste crucifixo seja a sua defesa neste lar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Segura esse crucifixo até o final desta oração. Para quem tem o meu livro de oração, página 459. Página 459. Tudo que o Frei dizer, vocês vão responder. É preciso que você abra a sua boca. Que você não só escute. Mas que você diga. Porque é a tua oração. Eu não posso rezar por você. É você quem pede. É você quem decide. É você quem opera esta graça na tua família. Amém. Amém. Vocês estão prontos? Sim. Ih, está aparecendo não. Vocês estão prontos? Sim. Vocês querem? Eu quero sim. Vamos clamar a benção para a tua família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga, eu e minha casa. Eu e minha casa. Serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Eu e minha casa. Eu e minha casa. Serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Todos com muito amor digam. Pai Celestial. Pai Celestial. Eu te amo. Eu te amo. Eu te louvo. Eu te louvo. Eu te adoro. Eu te adoro. Agradeço-te por teres enviado. Agradeço-te por teres enviado. Meu Filho Jesus que venceu o pecado e a morte para a minha salvação. Meu Filho Jesus que venceu o pecado e a morte para a minha salvação. Agradeço-te por teres enviado o teu Espírito Santo. Agradeço-te por teres enviado o teu Espírito Santo. Que me fortalece. Que me fortalece. Que me guia. Que me guia. E me leva para a plenitude da vida. E me leva para a plenitude da vida. Agradeço-te por Maria, minha Mãe Celestial. Agradeço-te por Maria, minha Mãe Celestial. Que intercede juntamente com os anjos e com os santos por mim. Que intercede juntamente com os santos e com os anjos por mim. Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Coloco-me aos pés da tua cruz. E peço que me cubras com o teu precioso sangue. E peço que me cubras com o teu precioso sangue. Que flui do teu sacratíssimo coração. Que flui do teu sacratíssimo coração. E das tuas sacratíssimas chagas. E das tuas sacratíssimas chagas. Lava-me, meu Jesus. Lava-me, meu Jesus. A mim e a minha família. A mim e a minha família. Na água que flui do teu sagrado coração. Na água que flui do teu sagrado coração. Peço que me envolvas. Peço que me envolvas. A mim e a minha família. A mim e a minha família. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Com a tua sagrada luz. Com a tua sagrada luz. Pai Celestial. Pai Celestial. Deixa que as águas purificadoras. Deixa que as águas purificadoras. Do meu batismo. Do meu batismo. Fluam agora. Fluam agora. Através. Através. Das gerações materna e paterna. Das gerações materna e paterna. Para que a minha linhagem familiar. Para que a minha linhagem familiar. Seja purificada de satanás e do pecado. Seja purificada de satanás e do pecado. Relembrando o nosso batismo. Você vai aspergir mais uma vez água benta sobre você. Essa família foi consagrada a Deus pelo batismo. E se tem alguém na sua família que ainda não foi batizado. Em nome de Jesus vai batizar logo essa criança. Com oito dias de vida a igreja pede para você já batizar essa criança. Então se tem alguém na tua casa que não foi batizado ainda. Papai, mamãe, vovô e vovó. Vá batizar essa criança o quanto antes. Amém? Venho diante de ti, Pai. Venho diante de ti, Pai. Para pedir o teu perdão. Para pedir o teu perdão. Para mim mesmo. Para mim mesmo. Para os meus parentes. Para os meus parentes. Para a minha família. Para a minha família. Pelos meus ancestrais. Os meus ancestrais. Por qualquer invocação que tenham feito. Por qualquer invocação que tenham feito. Há poderes que se opõem e não honrem a Jesus Cristo. No sagrado nome de Jesus, eu agora reivindico, eu agora reivindico, todo e qualquer território, que tenha sido entregue, na minha família, na minha casa, eu reivindico, eu reivindico, Que tenha sido entregue a Satanás. E o coloco sob o Senhorio de Jesus Cristo. Pelo poder do Teu Santo Espírito. Revela-me agora, Pai. Todas as pessoas. Que eu preciso perdoar. Fecha Teus olhos agora. E não vamos muito longe, não. Quem dentro da Tua casa você está precisando perdoar? Você que está aí com a sua família hoje. Mulher que está precisando perdoar o marido. Você já pode falar com o seu marido aí agora. Meu amor, eu te perdoo. Marido que está precisando perdoar a mulher. Pode agora falar. Sem vergonha, na frente dos filhos. Na frente de todo mundo que está aí. Você pode dizer, eu te perdoo. Se os filhos estão precisando perdoar os pais. Filhos, sem vergonha agora. Você que está em casa com o seu papai, com a sua mamãe. Pede perdão. Papais que estão precisando perdoar seus filhos. Por brigas que aconteceram. Desentendimentos. É a hora de você pedir perdão agora para os seus filhos. Se teu filho está do seu lado, peça perdão para ele. Se teu pai está do teu lado, tua mãe, peça perdão. Vocês podem se abraçar. Pedindo esse perdão. Que haja agora união nessa família. Se tem irmãos que estão brigados uns com os outros, pode pedir perdão aos irmãos. Se tem alguém que você precisa perdoar. E Deus está te revelando agora. Diga, eu me decido a perdoar. Eu me decido a perdoar esta pessoa em nome de Jesus. Vai perdoando, vai perdoando. Se você precisa abraçar, abraça. Se você precisa chorar, chore. Quantas mulheres agora chorando, perdoando seus maridos. Quantos maridos agora chorando. Não tenha vergonha, não tenha medo. Abraça teus filhos, abraça teus pais. Obrigado pelo perdão. Diga agora comigo, Pai Celestial. Pai Celestial, revela-me agora, revela-me agora, todas as áreas da minha vida, todas as áreas da minha vida, de pecado, de pecado, que eu ainda não me confessei. Que eu ainda não me confessei. Agora você vai fechar teus olhos. Agora você não precisa falar para ninguém. Agora é só você e Deus. Você vai lembrar de pecados que você ainda não se arrependeu. Lembra agora de pecados que estão destruindo a tua família. Quais pecados destrói a família? Bebedeira. Se você é homem, está me escutando. Você é mulher, está me escutando. Em nome de Jesus agora, se arrependa da bebedeira. Porque isso tem destruído a tua casa. Teu casamento. Se arrependa do vício da droga. Se arrependa do vício da pornografia. Isso tem destruído o teu casamento. A tua sexualidade. Se arrependa agora do espírito de fofoca. Espírito de julgamento. Se arrependa agora do espírito de brigas. Se alguma vez a tua família cometeu aborto. Peça perdão a Deus. Por todo aborto praticado. São pecados que talvez você ainda não confessou. Vai precisar se confessar. O adutério. Talvez você já aduterou tua esposa. A esposa não sabe. O marido vice-versa. Você agora no silêncio do teu coração. Você vai pedindo perdão a Deus. E vai decidir um dia contar isso para o sacerdote. Pecado de roubo. Você já pegou coisa de alguém. Nunca foi confessar isso para o padre. Para o sacerdote. Deixa agora Deus revelar a você. Pecados que você nunca confessou. Você é homem que faz tempo que não se confessa. Não vai para a igreja. Não vai para a missa. Faz tanto tempo que você não vai para a missa. Faz tanto tempo que você não se confessa. Em nome de Jesus está na hora de você voltar. Está na hora de você acordar. Um dia você foi um homem de igreja. Um dia você acompanhou seus filhos e sua esposa. E faz um tempo que você não vai mais. Deus está te chamando de volta para a casa dele. Peça perdão. Decida-se a confessar-se com o sacerdote o quanto antes. Diga comigo. Revela os aspectos de minha vida, Senhor. Revela os aspectos de minha vida. Que não te agradam. Que não te agradam. As atitudes que permitiram ou poderiam permitir. As atitudes que permitiram ou poderiam permitir. A entrada de Satanás na minha vida. A entrada de Satanás na minha vida. Me entrego-te toda a falta de perdão. Me entrego-te toda a falta de perdão. Me entrego-te os meus pecados. Me entrego-te os meus pecados. Me entrego-te também todos os meios. Me entrego-te também todos os meios. Que Satanás usou para entrar na minha vida e na minha família. Que Satanás usou para entrar na minha vida e na minha família. Me entrego-te toda a falta de perdão. Me entrego-te toda a falta de perdão. meus pecados, também te entrego todos os meios que Satanás usou, para entrar na minha vida, agradeço-te Pai, agradeço-te por estas revelações, agradeço-te por teu perdão e amor, Senhor Jesus, Senhor Jesus, em teu santo nome, amarro todos os espíritos do ar, da água e da terra, do inferno e das regiões dos mortos, e também todos e quaisquer enviados do mundo satânico, clamo o precioso sangue de Jesus, clamo o precioso sangue de Jesus, sobre o ar, sobre a atmosfera, sobre a água, sobre a terra e seus frutos, sobre o inferno e a região dos mortos, Pai Celestial, permite que teu filho Jesus, venha agora com o Santo Espírito, com a abençoada Virgem Maria, com os anjos e com os santos, para me proteger de todo o mal, para me proteger de todo o mal, impedir que os espíritos se vinguem de mim, impedir que os espíritos se vinguem de mim, vamos invocar agora a proteção de São Miguel Arcanjo, São Miguel Arcanjo, defendem-nos no combate, seja nosso refúgio, contra as maldades e as ciladas do demônio, ordena-lhe Deus, instantaneamente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás, e aos outros espíritos malignos, que andam pelo mundo, para perder as almas, amém. No Santo Nome de Jesus, eu selo a mim mesmo, meus parentes, minha família, este lugar, esta casa, meus carros, e toda fonte de suprimento, com o precioso sangue de Jesus Cristo, No Santo Nome de Jesus, eu selo a mim mesmo, minha família, este lugar, este lugar, minha casa, meu carro, todas as fontes de suprimento, com o precioso sangue de Jesus Cristo, Com o precioso sangue de Jesus Cristo, no Santo Nome de Jesus, eu selo a mim mesmo, meus parentes, meus parentes, minha família, este lugar, este lugar, minha casa, meu carro, meu carro, e todas as fontes de suprimento, com o precioso sangue de Jesus Cristo, com o precioso sangue de Jesus Cristo. E nós agora vamos clamar libertação de todo o mal que já aconteceu na tua família, se prepare agora, no Santo Nome de Jesus, No Santo Nome de Jesus, eu quebro e desmancho, eu quebro e desmancho, toda e qualquer maldição, toda e qualquer maldição, feitiçaria e encantamento, feitiçaria e encantamento, embuste a armadilha, Mentir e obstáculo, decepção e desvio, decepção e doença espiritual, influência espiritual, praga e avidez, julgo hereditário, conhecido e desconhecido, todo desequilíbrio e doença, de qualquer origem, incluindo meus erros e pecados, em nome de Jesus, Em nome de Jesus, eu rompo a transmissão, eu rompo a transmissão, de todo e qualquer voto satânico, de todo e qualquer voto satânico, pacto, pacto, ligação do espírito e da alma, ligação do espírito e da alma, e trabalho satânico, e trabalho satânico, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Eu quebro e desmancho, quebro e desmancho, toda e qualquer ligação com astrólogos, feiticeiros e encantadores, feiticeiros e encantadores, videntes e mapas atrás, ervas e leituras de mãos, ervas e leituras de mãos, cristais e curandeiros que os utilizam, cristais e curandeiros que os utilizam, cartomantes e médiums, cartomantes e médiums, o movimento da nova era, o movimento da nova era, ocultismos e psicologismos, ocultismos e psicologismos, santeiros e cultos satânicos, santeiros e cultos satânicos, guias do espírito, guias do espírito, bruxas e vodú, espiritismo, espiritismo, seixonoie, macumbaria, macumbaria, candomblé, em nome de Jesus, em nome de Jesus, desmancho todos os efeitos de participação, desmancho todos os efeitos de participação, em sessões de adivinhações, em sessões de adivinhações, de tábuas para receber mensagens mediúnicas, de tábuas para receber mensagens mediúnicas, de horóscopos, de horóscopos, de todos os jogos de ocultismo, de todos os jogos de ocultismo, de qualquer forma de adoração que não honra a Jesus Cristo, E de qualquer forma de adoração que não honra a Jesus Cristo, no santo nome de Jesus, no santo nome de Jesus, eu quebro e desmancho, eu quebro e desmancho, toda e qualquer maldição, toda e qualquer maldição, feitiçaria e encantamento, feitiçaria e encantamento, embuste a armadilha, embuste a armadilha, mentira e obstáculo, mentira e obstáculo, decepção, desvio, influência espiritual e praga, influência espiritual e praga, avidez, avidez, julgo hereditário, conhecido e desconhecido, julgo hereditário, conhecido e desconhecido, todo desequilíbrio e doença de qualquer origem, tudo desequilíbrio e doença de qualquer origem, incluindo meus erros e pecados, incluindo meus erros e pecados, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Eu rompo a transmissão de todo e qualquer voto satânico, pacto, ligação do espírito e da alma, e trabalho satânico, em nome de Jesus, quebre o desmancho, toda e qualquer ligação com astrólogos, feiticeiros encantadores videntes, mapas astrais e ervas, leituras de mãos e cristais, e curandeiros que os utilizam, cartomantes e médiuns, o movimento da nova era, o cultismo e psicologismo, santeiros e cultos satânicos, guias do espírito bruxas e voodô, guias do espírito bruxas e voodô, espiritismo, espiritismo, macombaria, candomblé, candomblé, em nome de Jesus, em nome de Jesus, desmancho todos os efeitos de participação, desmancho todos os efeitos de participação, em sessões de adivinhações, em sessões de adivinhações, de tábuas para receber mensagens mediúnicas, de tábuas para receber mensagens mediúnicas, de horóscopos, de horóscopos, de todos os jogos de ocultismo, de qualquer forma de adoração, de qualquer forma de adoração, que não honre a Jesus Cristo, que não honre a Jesus Cristo, nós vamos rezar pela última vez, ergue a tua cruz, você não está vendo, mas muita libertação está acontecendo na tua família, muita, muita, você está rezando por você, você está rezando pela sua família, você está rezando pelas coisas erradas que os teus antepassados fizeram, que você nem sabe, que às vezes atinge a tua família, nós não estamos de brincadeira aqui, e o inferno está sendo acorrentado, o inferno não tem poder sobre a tua família, Deus é maior, Deus é maior, você crê nisso, ergue a tua cruz, e vamos exar com força a última vez, no santo nome de Jesus, no santo nome de Jesus, eu quebro e desmancho, eu quebro e desmancho, toda e qualquer maldição, toda e qualquer maldição, feitiçaria, feitiçaria, encantamento, embuste a armadilha, mentira, embuste a armadilha e mentira, obstáculo, decepção, desvio, obstáculo, decepção, desvio, influência espiritual e praga, influência espiritual e praga, avidez, avidez, julgo hereditário conhecido e desconhecido, julgo hereditário conhecido e desconhecido, e todo desequilíbrio e doença de qualquer origem, e todo desequilíbrio e doença de qualquer origem, incluindo meus erros e pecados, incluindo meus erros e pecados, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu rompo a transmissão de todo e qualquer voto satânico, eu rompo a transmissão de todo e qualquer voto satânico, Pacto, ligação do espírito e da alma, ligação do espírito e da alma, e trabalho satânico, em nome de Jesus, em nome de Jesus, quebra e desmancho todo e qualquer ligação com astrólogos, quebra e desmancho todo e qualquer ligação com astrólogos, feitiçaria, feitiçaria, encantadores, feitiçaria, encantadores, videntes, mapas trais, videntes, mapas trais, ervas, leituras de mãos, ervas, leituras de mãos, cristais e curandeiros que os utilizam, cristais e curandeiros que os utilizam, cartomantes e médiuns, cartomantes e médiuns, o movimento da nova era, o movimento da nova era, o cultismo e psicologismos, ocultismo e psicologismos, santeiros, culto satânico, guias do espírito, bruxas e voodô, guias do espírito, bruxas e voodô, espiritismo, macumbaria, cantomblé, cantomblé, seixo noie, em nome de Jesus, em nome de Jesus, desmancho todos os efeitos de participação, desmancho todos os efeitos de participação, em sessões de adivinhações, em sessões de adivinhações, de tábuas para receber mensagens mediônicas, de tábuas para receber mensagens mediônicas, de oróscopos, de todos os jogos de ocultismo, de todos os jogos de ocultismo, e de qualquer forma de adoração, e de qualquer forma de adoração, que não honre a Jesus Cristo, que não honre a Jesus Cristo, amém, amém, se na tua casa você tiver algum objeto para trazer sorte, você vai tirar isso da tua família, cristais, bruxinhas, duendes, amuletos, dólar na carteira, trevo de quatro folhas, pé de coelho, ferradura, sei lá, e tanta coisa, se você tem alguma coisa, sal grosso, alho, incenso, para trazer sorte, tudo que você usa na tua casa para trazer sorte, para tirar mal olhado, em nome de Jesus você vai se desfazer de tudo isso, amém, você vai se desfazer, joga tudo fora, bíblia de espiritismo, joga fora, bíblia de Allan Kardec, queima, joga fora, você é católico, essa bíblia não te pertence, você que é cristão não pode ter esse livro na tua casa, livros espíritas, livros esotéricos, tira tudo isso da tua casa, amém, não permita que isso esteja no teu lar, nós renunciamos tudo isso, diga agora Espírito Santo, por favor, por favor, revela-me agora, revela-me agora, através da palavra de ciência, através da palavra de ciência, quaisquer espíritos negativos, quaisquer espíritos negativos, que de algum modo tenham se prendido a mim, agora você vai fechar os teus olhos, e deixe agora Deus revelar para você, as coisas más que está atormentando você, sentimentos ruins, tente agora dar nome a esses sentimentos ruins, e quando o nome aparecer, você diz, eu renuncio em nome de Jesus, pode ser o medo, por exemplo, a mágoa, sentimentos ruins que brotar dentro de você agora, você vai falar, eu quero renunciar a isso, coisas ruins que estão atormentando a sua mente, esses tempos, tenta dar nome a ela, e você agora em nome de Jesus vai mandar isso embora, Vai revelando o Pai, vai revelando o Espírito Santo, tudo o que precisa sair do mundo do nosso coração, Eu quero pedir agora que papai e mamãe, coloque a mão sobre os filhos que estão em casa, talvez o teu filho não tenha dormido a noite, talvez o teu filho tenha tido pesadelos, eu quero agora orar pelos filhos que não dormem, que não dormem, que estão sendo atormentados, em nome de Jesus, Diga comigo, Pai, Pai, em nome de Jesus, Em nome de Jesus, Eu repreendo, Eu repreendo, Espírito de raiva, Espírito de raiva, Arrogância, Arrogância, Amargura, Amargura, Brutalidade, Brutalidade, Confusão, Confusão, Crueldade, Crueldade, Decepção, Decepção, Inveja, Inveja, Medo, Medo, Ódio, Ódio, Luxúria, Luxúria, Insegurança, Insegurança, Gula, Gula, Vaidade, Vaidade, Ciúme, Ciúme, Orgulho, Orgulho, Ressentimento, Ressentimento, Inveja, Inveja, Pânico, Pânico, Adutério, Adutério, Bebedeira, Bebedeira, Orgias, Orgias, Ordeno-lhe que vá diretamente a Jesus, Ordeno-lhe que vá diretamente a Jesus, Sem qualquer manifestação, Sem qualquer manifestação, E prejuízo a mim, A prejuízo a mim, Ou a minha família, Ou a minha família, De modo que Jesus mesmo, De modo que Jesus mesmo, Possa se livrar de você, Possa se livrar de você, De acordo com a sua santa vontade, De acordo com a sua santa vontade, Eu como sacerdote da igreja, Mando embora agora, Todo espírito que atormenta a tua família, E que saiam sem manifestação, Em silêncio, E que eles vão aos pés da cruz de Jesus, Todo espírito que atormentava a sua família, Todo espírito devorador, Que atormentava a tua casa, Estava entrando através de doenças, Estava entrando através de, Na sua vida financeira, Estava entrando através de vícios e pecados, Que agora a tua família, Seja libertada, Em nome do Pai, E do Filho, E do Espírito Santo, Amém, Diga eu tomo posse, Eu tomo posse, Agradeço-te Pai Celestial, Agradeço-te Pai Celestial, Por teu amor, Por teu amor, Você vai agradecer agora a Deus, Por tudo que Ele está fazendo, Agradeço-te Espírito Santo, Agradeço-te Espírito Santo, Por me fazeres destemido contra Satanás, Por me fazeres destemido contra Satanás, E contra os maus espíritos, Agradeço-te Jesus, Agradeço-te Jesus, Por me libertar, Agradeço-te Maria, Agradeço-te Maria, Por intercederes por mim, Com os anjos e com os santos, Por intercederes por mim, Com os anjos e com os santos, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Inunda-me agora, Inunda-me agora, Inunda-me a família, Inunda-me a família, Preste atenção, Muita família estava com espírito de raiva, Estava com espírito de brigas, Estava com espírito de divisão, Tua família não pode viver assim não, Nós vamos clamar agora, Coisas boas para tua família, Diga comigo, Inunda-me a família, Inunda-me a família, Com caridade, Com caridade, Com paixão, Com paixão, Com fé, Com fé, Desperta a fé em quem não tem mais fé nesta casa, Senhor, Desperta a fé em quem não tem mais fé nesta casa, Senhor, Gentileza, Gentileza, Talvez a tua casa está faltando gentileza, Já não tem aquela gentileza em pedir as coisas, Em falar um com o outro, Esperança, Humildade, Humildade, Alegria, Talvez estava faltando alegria na tua casa, Um espírito de tristeza, Diga, Derrama alegria nesta casa, Derrama alegria nesta casa, Bondade, Bondade, Luz, Amor, Amor, Misericórdia, Misericórdia, Modéstia, Modéstia, Paciência, Paciência, Talvez estava faltando paciência na tua casa, Marido já não tem mais paciência com a mulher, Mulher já está sem paciência com maridos, Com os filhos, Espírito de paciência nesta casa, Diga, Derrama paz na minha casa, Derrama paz na minha casa, Sim, toda a guerra da tua casa sai agora, Em nome de Jesus, Que reina o Espírito de paz, Paz, Pureza, Pureza, Que saia da tua casa todo o Espírito de impureza, Toda pornografia, Toda perversão, Todo o Espírito de imoralidade, Todo o Espírito de adutério, Todo o Espírito de pornografia, Saia da tua casa em nome de Jesus, Todo o desvio sexual, Há muita tristeza, Em muitas famílias, Por desvios sexuais, Que agora, Sua casa reina a pureza, Diga, Derrama a pureza na minha casa, Senhor, Derrama a pureza na minha casa, Segurança, Segurança, Eu quero pedir que a sua casa agora, Seja protegida de todo e qualquer assalto, De todo e qualquer acidente, Explosões, De fogo, Que a tua casa seja livre de incêndios, Que a tua casa seja livre de assaltos, Que a tua casa seja livre de desmoronamento, Que a tua casa agora seja livre, Que pessoas que estavam a ponto de ser despejadas, Despejadas, Que você seja livre disso, Em nome de Jesus, Pessoas que não tinham dinheiro para pagar seu aluguel, Em nome de Jesus, Deus vai te honrar, Serenidade, Tranquilidade, Tranquilidade, Confiança, Confiança, Verdade, Compreensão, Sabedoria, Sabedoria, Ajuda-me a caminhar na tua luz, Ajuda-me a caminhar na tua luz, E verdade, E verdade, Iluminado pelo Espírito Santo, Iluminado pelo Espírito Santo, De modo que juntos, Possamos louvar, honrar e glorificar, Possamos louvar, honrar e glorificar, Ao Pai agora e para sempre, Ao Pai agora e para sempre, Porque tu Jesus és o caminho, Porque tu Jesus és o caminho, A verdade e a vida, A verdade e a vida, E vieste para que as ovelhas tenham a vida, E vieste para que as ovelhas tenham a vida, E para que tenham em abundância, E para que tenham em abundância, Eis o Deus que me salva, Eis o Deus que me salva, Tenho confiança e nada temo, Tenho confiança e nada temo, Porque a minha força e o meu canto é o Senhor, Porque a minha força e o meu canto é o Senhor, Ele foi o meu Salvador, amém, viva Jesus, que todos nós possamos caminhar na luz, que a minha família possa caminhar na luz de Cristo, que veio nos livrar e nos garantir a vida eterna, que veio nos livrar e nos garantir a vida eterna, e que o Espírito Santo nos inunde e nos transforme em filhos da luz, pois é Jesus quem nos diz, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, amém, Diga forte, eu e minha casa, serviremos ao Senhor, glória a Deus, você não tem noção do que entrou na tua casa agora, meu irmão e minha irmã, valeu a pena você vir aqui hoje, valeu, Somos mais de 120 mil pessoas agora em casa acompanhando este momento, pode aplaudir Jesus, pode aplaudir o Senhor, aplauda Ele na tua casa Eu só quero lembrar você que nós estamos fazendo esta oração desde segunda-feira Nós vamos fazer ela amanhã, nós vamos fazer ela sábado e domingo você vai fazer ela sozinho, mas a gente vai fazer juntos, sexta, amanhã e sábado Você que rezou hoje com a gente, amanhã nós esperamos você aqui de novo, você que foi convidado hoje para rezar, amanhã você está recebendo mais uma vez este convite, sexta, sábado e domingo você vai rezar Sem a nossa ajuda na sua casa, se você vai poder reunir sua família, não sei, mas vai ser lindo você concluir esses sete dias de oração Você que começou agora, não tem problema, talvez você vai fazer três dias, dois dias, fique conosco, amém Ajoelhe-se agora para receber a bênção do Santíssimo Sacramento A bênção mais importante, agora você vai receber E vá olhando para Jesus Ele nos abençoará Sela em nós com tua bênção Jesus Toda obra de libertação e de cura Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Viva Jesus! Bendita será tua casa Bendito serão teus filhos E Deus engrandecerá teu nome Bendita será tua casa Bendito serão teus filhos E Deus engrandecerá teu nome Bendito serão teus filhos Bendito serão teus filhos Amém Amém Tchau, tchau. Tchau, tchau.